Aqui no canal Youfred E hoje estamos aqui Para mais um gameplay de Brawl Stars E eu estou aqui com meu amigo Rafael E hoje a gente vai jogar Brawl Stars Eu vou estar aqui jogando Peraí eu só vou Então eu vou ir aqui no meu Pronto, pronto, pronto Agora eu já vou iniciar Pra quem não viu antes Do último vídeo eu liberei O Coronel Roof Se você quiser ver, veja Tá muito legal, tá muito top Let's go, go, go Ah, toma Toma, toma ember, Caldinho Ah, que dorosa Mota Agora o Mota Tá gravando, tá A equipe toda tá gravando A equipe do Sem Conexão Porque um monte de gente Te atacou E socorro Porque tem duas colas Me perseguindo aqui E eu desconectei Matem a colas De caldinho Pega lá Pega lá Ah, não tem problema Pelo menos a gente ganha em segundo Veja pelo lado bom Sim, deixa eu ver Meu próximo prêmio é uma caixa grande Meu próximo prêmio é uma mega caixa No caminho de troféu Porque no Battle Pass É uma caixa grande Ô, Caldinho Eu acho que você não vai conseguir Comprar a skin do Daryl Infelizmente Porque ela tem que ter Quarenta Tem que ter quarenta gemas Mas tudo bem Eu vou aqui Agora tá jogando de Spike Me desculpa gente Que lá na casa do meu amigo Tá rolando uma barulheira Lá O aspirador Lá E eu tô Eu não vou falar Onde é que eu tô conversando com ele Eu acho que vocês já sabem E aproveitando Se inscrevam lá também No canal dele Lá vai ter Uhul Cactus voando Adeus Caldinho Socorro O meu personagem Não tá querendo andar não Ah, agora sim Estar a voa aqui Finalmente Eu também Espinhos voando Me dá cobertura que eu vou lá Se a minha voz bugar mesmo É da conexão E esse vídeo vai ter corte nenhum Então Fiquem tranquilos Cuidado Caldinho Cuidado Cuidado Deixa eu já mostrar aqui Pra vocês me escutarem E Falando aqui Esse daqui pode ser o vídeo de tarde Que eu sempre posto um vídeo de manhã E um vídeo de tarde E Matei a Nani Não mô baiola Mô O Spike É Spike Bichinho Da alegria Bichinho Da alegria É o Spike É o Spike Bichinho Da alegria Bichinho Da alegria É o Spike Tem dois Bairons Aqui Tem um Bairon E um Corvo Bairon e um Corvo E um Loh Também Né O nosso E o nosso Pelo menos Eu vou morrer Eu vou morrer Morri Já era Mas não tem problema E ainda Caldinho Ainda vai ter mais três partidas Aqui do Gameplay Quer jogar de Coronel Quer jogar de Coronel Enquanto isso Eu vou aqui Tá jogando Mesmo De 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 Porque Hoje Eu ganhei O acessório Dele De uma De uma Megacaxe Do Patamar 34 Patamar 34 É No Patamar 34 Eu tenho Uma Megacaxe Você Está No 37 Se eu Não Me O único ruim do acessório do Sandy é que ele atarasa um pouquinho pra dormir e recuperar a vida. Ah, ele dorme e recupera a vida? E a energia também, né? Não, a energia não ganha. Tá, mas... Pode ganhar pelo menos um pouco mais, né, Yuri? Sim, é, ele não, ele ganha... Não, quando, tipo, ele tá muito fraquinho, ele usa o acessório e ele recupera tudo de vida. É, e eu também consegui zerar o lugar lá do Lola, né, a temporada dele. Depois, Codinha, eu vou jogar de coronel, tá? Não, você ganha mais vida. Tá muito chato porque ninguém, ninguém quase morre. É, aí tá muito difícil de morrer. Aí o gás pode fechar tudo e ficar tudo. Eita, eu acho que a gente morreu, hein? Eu acho que a gente tá morto. Esse acessório aqui, eu queria deixar ele no poder sete só pra ganhar um acessório. Eu tô escondido. Ei! Ah, esse gay aqui é muito chato. Codinha, vem aqui, vem aqui, por aí. Ai, areia. É um time. Yoooo! Aí o Yuri não deu pra te ajudar. Tá? Pelo menos deu combate. Pelo menos deu combate. Ficamos em segundo. Agora eu acho que é a última partida do gameplay. Não, acho que agora eu vou de coronel e aí vai faltar uma. A gente, a gente inverteu, né? Eu, 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 é, é, eu tava descendo e só que a gente inverteu. É, não, 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 não. Não inverteu, não. Aproveitar um se inscrever também no meu canal e do meu amigo. É, o nosso... E se quiser, a gente pode apresentar o... O Caldini pode apresentar o canal, o meu canal e o canal do Arthur. E o, e o, e o, e eu posso apresentar... E eu não vou, eu não, eu não quero apresentar nenhum canal. Aí o Arthur apresenta lá o canal que ele quer. Tá, gente, o nome do meu canal é Rafa Caldini. E o do meu amigo Arthur Deluca. Tá, depois você me fala aí o nome do canal, porque... É um nome muito difícil. Sobrenome! É, porque ele esqueceu de colocar... Ele ia colocar Bomba Gamer. É que ele tava dizendo e não sabia onde mudar. Tá, mas Gamester em terceiro... Que é a Jiga de Coronel. Não, não jogou. Tá, eu acho que você vai de frente. Ah, não deve. Pera aí. Agora eu vou jogar de... Com o bichinho da alegria. Sim. Bichinho da alegria. Ô, Caldini, o Spike é bom. Ô, Caldini. Ô, Caldini, o Spike é bom. Tá, só pra te avisar, tá? Muita gente fica louca quando ganha ele porque ele é bom e ainda é lendário. Eu não sei porque o lendário que é muito ruim mesmo é o Leon. O Leon é muito... Eu acho que é bom na questão de ataque, porque... Porque ele... O tiro dele não sepa. Na questão de ataque, eu acho ele bom. Mas na questão de vida, eu não acho ele muito bom. Tá, mas também, Caldini, muitas pessoas, tipo... Existem algumas pessoas que não gostam das plantas, tipo as pessoas que cortam árvore. E por isso que o Spike tem pouca vida, porque as pessoas não gostam que tem que... Porque tem algumas pessoas que cortam árvore. E alguns cactos também... Que poder... Eita... Perdemos aqui agora, gente. Eu vou estar aqui jogando mesmo de Brock. A gente perdeu, mas agora eu vou aqui jogar de Brock mesmo, é. A gente perdeu. E agora eu vou estar aqui... Eu vou aqui estar jogando de Brock, super-herói. Eu vou aqui adicionar o segundo acessório dele. E... Bora jogar. Ganhou a pena, Caldini? É, Brock, Brock super-herói. Algumas pessoas chamam de Power Ranger, mas é super-herói aqui no Brawl Stars. É, Power Ranger, né? É, Power Ranger, algumas pessoas chamam. Mas, na verdade, aqui no Brawl Stars, eles chamam de Brock super-herói. Eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu vou de Eugênio, eu perco. Não sei porquê, dá... Vem, Mortes! Vem, Rato! Vem, Rato feio! Rato feio! Eu vou salvar! Eu vou ajudar essa criança, Penny. Ó, Caldini, lembrando que a Penny é uma criança, tá? O quê? Lembrando que a Penny é uma criança. De... Não, tem a Jessie, que é uma criança. É. Eu não sei o Dan. Adeus, Rato feio! Adeus, Rato feio! Adeus, Rato feio! Essa daqui é a última partida do Gameplay. Ah, a gente vai me puxar. Aí, socorro, Caldini! Foge, Caldini! Não, Caldini! Não, 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 não! Vai, foge, Caldini! Foge, foge! Vou deixar ela ocupada, porque eu vou matar a minha cerveja. Não, não, eu não quis matar ela, não. Ela quer matar mesmo você. Só que agora vai se ferrar aqui o... Olha o que eu peguei, Caldini! Uhul! Ah, ela foi pro meu ataque. Que noob! Que noob! Vem, Rosa! Vem, vem! Vem, Rosinha! Só quer brincar com você! Com isso, com isso, com isso, com isso, isso, isso! O Brock, eu acho que é... O Brock, eu acho que é um adolescente. Um adolescente que gosta de ser maneiro. É um adolescente, né? Porque pra adulto, ele não tem tamanho. O Frank, ele é o mais velho do jogo. Porque ele já morreu, né? Não, o Mortis também é, a Emsi também. E o mais velho mesmo do jogo não é o Byron. E o mais velho mesmo do jogo, sabe quem é? Ah, o Frank é um morto vivo e ainda é um idoso. Então, gente, esse foi o gameplay. Espero que tenham gostado. Falou e fui. Dá tchau, Caldini! Tchau! Tchau! Tchau!